Serão quase 30 dias sem a bola rolar para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Figueirense volta a campo no dia 4 de julho contra o Brusque pela Recopa Catarinense. Já pela segundona, só no dia 13 de julho, contra o América Mineiro em Belo Horizonte. E agora é ter a cabeça fria para analisar, precisamos melhorar bastante. A boa notícia é que o Figueirense está em oitavo, com 13 pontos e apenas 2 do G4. Dá para falar que o Furacão terminou essa primeira parte, vamos chamar assim, da Série B bem. O time do Emerson Maria tem 54,2% de aproveitamento. Em 8 jogos foram 3 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Mas não é por isso que a pausa da Série B será de descanso. O planejamento que nós fizemos é um planejamento que não tem um motivo para descansar. Eu falei para os atletas, essa folga que vai ter aqui é um bônus, senão o campeonato estaria rodando. A meta do Furacão é o acesso à elite do futebol brasileiro. E para isso, o comandante Alvinegro já adiantou que vai ter que chegar mais gente para compor o elenco. Nós não temos o grupo fechado ainda, nós não temos o grupo fechado. Estamos no mercado procurando engordar algumas peças, principalmente eu acho que já deu uma pista para vocês, a posição que a gente está procurando. Talvez nessa parada vá acontecer alguma saída de jogador também. A gente vai realocar alguns jogadores de outras equipes. Tudo de uma maneira sem afastar, como foi feito com o Rubens, como foi feito com o Breno, sem causar nenhum trauma. Até porque o ambiente que a gente tem no grupo é um ambiente fantástico. Então, torcedor Alvinegro, agora é esperar as peças novas chegarem, o time encaixar e a Série B voltar.